E aí pessoal, meu nome é Jefferson Ferti e hoje a dica é de mão esquerda Quero mostrar pra vocês como eu aperto os dedos aqui no braço do violão Então eu sempre uso o dedo mais próximo do traste da frente Ou seja, se o dedo for na segunda casa, você aperta próximo do segundo traste Se você apertar muito pra trás, fica trastejando e o som fica feio Então o ideal é sempre próximo do traste da frente Lembrando que eu uso as unhas curtas aqui As unhas curtas também ajudam a pressionar melhor os dedos aqui e não precisar fazer tanta força Essa é a dica, espero que gostem e até a próxima